Um trabalho delicado e delicioso. Os jurados analisam os queijos e observam vários detalhes. Antes do concurso, todos os avaliadores passaram por um curso realizado pela Prefeitura em parceria com a Emater. E se engana quem pensa que esta é uma tarefa simples. A gente utiliza todos os sentidos. A gente olha o queijo, a gente avalia, a gente tem que gostar do queijo, não é sempre só gostar da apresentação. Aí você vai apalpar esse queijo, você vai ver a consistência desse queijo, você vai ver se ele tem defeitos de contaminação, defeitos mecânicos. Você vai provar esse queijo, vai sentir o cheiro desse queijo, ver o sabor dele e você vai ter que treinar isso com o tempo, estudar, porque você tem que saber quais as características daquele tipo de queijo que você está avaliando. Dez jurados foram escalados para o concurso. Depois de avaliar os queijos, eles dão nota para cada quesito avaliado. São avaliados cinco quesitos. O primeiro quesito é avaliado a apresentação, que é o aspecto visual. O segundo é a textura, que é o fechamento da massa, aspecto interno do queijo. O terceiro é a cor, como que ele apresenta interno e externo. O quarto é a consistência, como que ele é firme ao cortar, ao tocar. E o quinto critério é o paladar, que é o sabor do queijo, questão de sal, se amargo ou não. 25 produtores de quatro categorias se inscreveram para o Festival Regional de Queijo em Formiga. Os jurados foram divididos em dois grupos para avaliar todas as amostras e vão ter a missão de escolher os três melhores de cada categoria. Enquanto a parte técnica acontece aqui dentro do Centro Cultural, na área externa, o público também pode se deliciar. No estande desta fábrica, foram apresentados queijos produzidos em formiga e que foram premiados em um concurso internacional. Nosso diferencial, nossa maturação, nossa defumação e nosso produtor, que acrescenta bastante com leite de alta qualidade para a gente também. O Festival Regional contou com a participação de produtores de queijo de Lagoa da Prata, Córrego Fundo e Formiga. A gente abriu inscrição para três cidades da região, três participaram. Já é o primeiro festival, o pontapé inicial, né? E o que a gente está vendo aqui é muita variedade, muito queijo bom. Valorizamos o chope artesanal fabricado na cidade. As entidades beneficentes estão aí comercializando o seu produto. Para mim foi muito importante, para apresentar os meus produtos em Lagoa da Prata, né? Que está conhecendo, todo mundo está conhecendo. E eu fabrico o queijo e o orgulho de Vitória. Para completar, teve chope artesanal e muita música boa. Regionalmente, Formiga marcou lugar com esse evento, que eu acho que não acaba mais.